A última gente ficou em segundo, que a SG ganhou, ele falou a mesma coisa. Ô, quando eu vi na segunda safe, tô rotando lá pela esquerda, já falei, ixi, eles vão mal nessa queda, vou até desligar a live. Aí não é de novo, só o cara da MVG ali lascou a nossa planta e ia ganhar, bicho. Caralho, o cara deitado dele, matou o sexto, tudo, porra. Brasileiro, esse arrombado. A Ryze foi. Cara, olha aí, pô, velho. Tá entendendo aí, pô. É, novinha. É. Despertou, hein. É isso, novinha. Três, tio, tá em quarto, tá nova. Tá chegando a tabela também, cara. Pois é. Tá em quarto. Eu acho que o Paraboy tá jogando em alguma conta ali. Order. Tá jogando em conta dos caras, pros caras acordarem. Meu Deus do céu. Caladinho, né? Caladinho, chegando na Maciota. Então, top 4 definido. Lembrando que a... É, Maciota. E a íntimo também tá bem, velho. É, a Nova entrou nessa play. Agora, ó, a Sousa não tá. É nossa play, tá? Vamos pra cima. É, foi o melhor perdite, né? Foi. Não. Mas pode ser dobradinha, hein? Nova tá em primeiro na PMPNN, tão acordado? É, mas nesse campo é que eles não tão acordado. Tão acordando. É isso, que cê chegou. É isso, que cê chegou. Pera aí. Fechou. Grande, Chico. Parceiro. Grande, Chico. Mexe com a azulejo. Ó a cara de 12. Silenciada ainda. Ih, caiu lá já. Meu boy. Nossa, já levou uma dosada. Boa, Info. Boa, Info. Pô, duas vim da Info hoje, pô. E duas Sunrock. Não deixa esses caras ganhar, não. 100% de aproveitamento de Sunrock, hein? Tão com meta, hein? Vixe, é Info é certeza. Tá contou, o chat voltando. Eu acho que o chat tá trabalhando meio escondido, hein? Fala deles. Ah, é? Vai ter mais um sorteio? Tá bom.